Hoje vamos falar sobre Bhagavatam o verso 1.5.30 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya 1.5.30 Om Namo Bhagavate Vasudevaya E ele descreve como os sábios Vocês lembram, durante a estação de chuva E dá muita chuva na Índia, no norte da Índia Que se chama monsoon, em português, monção Muita chuva, então os sábios que viajam, que estão vagando Eles não dão para caminhar Porque não tinha asfalto Todas as estradas eram de chão, de terra E quando tem muita chuva, é simplesmente em prática Não dava para viajar Então os sábios que viajavam Tinha que ficar no lugar por quatro meses de chuva Então a palavra quatro meses é chatur massa Por isso, chatur massa Se refere aos votos especiais Que os sábios tomaram durante os quatro meses de chuva Porque o motivo me parece óbvio Viajar para um sábio é uma maneira muito prática Uma prática, uma maneira prática de evitar o apego Se você, podemos observar que quando um sonhasse Fica sempre em um lugar E mais talvez um sonhasse com certidade É muito fácil se apegar A uma pessoa do sexo oposto E como se diz, o que os olhos não veem O coração não sente Acho que assim se fala em português Então, viajar É uma maneira De evitar apego Tem ditado em inglês Que a rolling stone gathers no moss Seria que uma pedra que rola Não junta musgo Então, desse ditado Rolling stone Uma pedra que rola Que a banda musical tomou o nome Desse ditado Rolling stone Pedro que é tão sonhasse Que rola Não junta o musgo De apego material Inclusive, quando tomei sonhasse Pra upad Esse dia A tarde Ou talvez o próximo dia Pra upad Os quatro que tomaram sonhasse Pra upad Nos deram esse conselho De Em inglês Keep the wheels rolling Mantenha as rodas rolando Então, mantenha as rodas rolando Obviamente, eu falava do Da perua Van Sem kirtan van Que mantém as rodas rolando E Então, uma vez que na Índia Os sábios Tinham Que parar Durante a estação de monção Então, eles faziam austeridades especiais Como de comer muito pouco Ou só comer certas coisas Várias austeridades Para contra-atacar As condições De ter que ficar num lugar E além disso Quando paravam Eles tinham que parar Numa aldeia Ou um lugar onde tinha Alimentos Porque na selva Porque muitos sábios Muitos sonhasse Não estavam treinados Assim Para Morar Na selva Na floresta Não é que os Renunciantes Simplesmente partiam Para a floresta Não Tinham Centros Específicos Lugais Quando você Por exemplo Lê no Vagotão Que um Senhasse Um rei Um rei renunciou E foi para a floresta Inclusive partir para a floresta Em sânscrito É a vanaprasta Que vira vanaprasta Então vanaprasta Literalmente Significa partir para a floresta Mas eles não Eles não Eles não Iam Simplesmente Para a floresta Dentro Sem nada Tinham lugares Ashrams Com peritos Peritos Como os Vicanas Um grupo De sábios Eram peritos Em como Sobreviver Na floresta Por exemplo Você pode pegar Fruta Dessa árvore Mas a fruta Daquela Árvore É venenosa O que Você deve Botar Certas Folhas No fogo Porque O cheiro Afasta Os tigres Os leões Assim mesmo Então tinha um sistema De vanaprasta E peritos Na vida De vanaprasta Que guiavam Os renunciantes Nas coisas Prácticas Porém Muitos Senhastis Não tinham Esse estilo De vida Entre renunciantes Existiam Diferentes Estilos De vida E uma Era de Simplesmente Viajar Pregar Dar conhecimento Que num sentido É mais importante Do que Simplesmente Ficar sozinho Na floresta Então Esse estilo De vida De viajar E pregar Chama-se Parivradhaka Acharya Acharya Significa Que está ensinando E Pari Em volta Em volta Evradhaka Quem está Errando Vagando Em português Assim Vagando Evradhaka Uma pessoa Que está Evradhaka Em volta Então, quando aqueles parivrádicas Que estavam vagando Quando eles tinham que parar Para a chuva Eles faziam austeridades especiais Para não se apegar Durante esse tempo Porque também Quando eles paravam no lugar Durante a chuva As pessoas locais Respeitavam muito Que são senhaces, que são sábios Então, obviamente, queriam servir Cozinhar algo Lavar a roupa Coisas muito práticas Coisas muito práticas Lavar roupa, cozinhar, limpar E quem vai fazer isso? Os homens não vão fazer isso normalmente Eles estão lá trabalhando no campo São as senhoras e senhoritas Que vão cozinhar, limpar Normalmente Isso é normal Normalmente é isso que acontece Porque a mulher está cuidando da casa Normalmente Então Por isso os senhaces Acabavam aceitando Serviço De mulheres Das filhas Das filhas E algumas delas Eram É uma coisa De Como se diz Inevitável Matematicamente Que certa porcentagem Dessas mulheres Eram muito atraentes Ou atraentes E A natureza do apego material É tão assim Maluca Que Mesmo uma mulher Não atraente Ele acaba pensando Que é atraente Assim como uma mulher À primeira vista Pode pensar Ele não é muito bonito Mas depois de um tempo Acaba Pensando Ah Estou agora apegado Então assim mesmo Para evitar isso De passar quatro meses Quatro meses Num lugar Remoto Aceitando Serviço Diário De mulheres Jovens Talvez menos jovens Então Para manter O volto De Sanyas Durante A chuva E essas condições Eles praticavam A austeridade especial Então Nara Muni Está explicando Sobre O conhecimento Que ele recebeu De Sanyas Desse tipo Que tinha parado Para a estação De chuva E E que Aceitava O serviço Da sua mãe E ele Aprendeu A consciência De Krishna Desses sábios Então Ele disse Que Esses sábios Na terceira linha Do verso Gmi Shantak Gmi Shantak É uma Forma Verbal Muito interessante Em sânscrito É Precisamente Uma Como se diz Participe o futuro Participe o futuro No sentido Que eles Estarão Saindo Eles estarão Saindo Algo assim Mas isso É a forma Em sânscrito Para dizer Que estavam Prestes A sair Isso é a forma Em sânscrito De falar Que alguém está Prestes A fazer Qualquer coisa Então Eles estavam Já saindo Podemos falar Em português Eles estavam Já saindo Estavam Prestes a sair Gmi Shantak E nesse momento Que já estavam Saindo Anba Bochan Falaram para mim Por misericórdia Por misericórdia Por misericórdia Dina Vatsalaha Muito carinhosos Vatsalaha Carinhosos Com os Sofridos Os Assim Os que Estão Numa condição Difícil Dina Dina Vatsalaha Então Por misericórdia Eles Que eram misericórdia Com os Caídos As Pessoas Que estão Sofrendo Que estavam Prestes A sair Então Anba Bochan Eles ensinaram Falaram Gyanam Guya Tamam Então As palavras Gyanam A palavra Gyanam E o adjetivo Guya Tamam E outro adjetivo Uditam Bagua Doitam É o Objeto Do verbo Anba Bochan Eles falaram Então E a palavra Anba Bochan É também Interessante Anba Bochan É a raiz verbal Vat Falar Como Vac Temos em Português Vocal Vocabulário E a Voz A palavra Voz Também Tudo isso Do sânscrito Vat Vac E etc E ano Seguidamente Ou Seguindo Então Anba Bochan Significa Que eles falaram Dentro do sistema De Parampara Falaram Seguindo Ou Seguidamente Ou Seguindo Anba Bochan Falaram Quer dizer Conhecimento Autorizado Gyanam Falaram Gyanam Conhecimento Guya Taman Most Confidential Prova Traduz Guya Guya Vem De uma raiz Em sânsito Que significa Esconder Ou Ocultar E Taman Neste caso Não significa Ignorância Isso é Tamás Aqui Guya Taman Significa O conhecimento Mais Confidencial Mais escondido Mais ocultado Então Podemos Perguntar Por que Yanam Guya Taman Jatat E esse Conhecimento Que Uditam Foi falado Sakshat Bhagavatam Pelo Senhor Mesmo Pelo Senhor Mesmo Pelo Senhor Em pessoa Pessoalmente E Então Porque Krishna Bhagavad Gita Várias Vezes Se Refere Krishna Fala Do conhecimento Que ele está Dando Em Bhagavad Gita Como confidencial Ou mais Confidencial Guya 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 Taman Que é o mais Confidencial Mais que o Meramente Confidencial Isso é o mais Por que Escondido Podemos Para entender Por que Conhecimento É assim Descrito Como Confidencial Escondido Ocultado Podemos Considerar Em nossa Vida Ou na Vida Normal So Quais Circunstâncias Nós Sentimos A necessidade De ocultar Ou esconder Conhecimento Por exemplo O governo Possui certo Conhecimento Militar Que O governo Esconde Porque 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 Conhecimento É poder Muitas Vezes Nesse mundo Conhecimento É poder E nós Obviamente Temos que Discriminar Com Com quem Nós Compartilhamos Esse poder Por exemplo Você não dá uma faca Ou uma criancinha Ou Então tem vários tipos De conhecimento Confidenciais Por exemplo Também Às vezes Tem certas Coisas Da sua Vida Que se você Revela Para uma Pessoa Essa pessoa Tem um certo Poder No relacionamento Com você Porque Essa pessoa Sabe Coisas Que a pessoa Não quer Que todo mundo Saiba E assim Por vários Motivos Pessoais Também Por exemplo Seria Inapropriado Para os pais Explicar Certo Conhecimento Íntimo Dos pais Para as Criancinhas Então Nesse mundo São Várias Circunstâncias Seria Inapropriado Às vezes Perigoso Revelar Certo Conhecimento Para pessoas Que não estão Numa condição De apreciar Ou aproveitar Ou aguentar Esse conhecimento Então No caso De Krishna Porque Krishna Iria Esconder Ocultar Esse conhecimento Tem uma ofensa Contra o santo nome Que é Pregar As glórias Do santo nome Para Pessoas Ofensivas Assim que Conhecimento Íntimo De Deus De Krishna Pode ser Perigoso Ou é Perigoso Para certas Pessoas Porque elas Irão Ofender Até Se ofender Até Falar Contra Deus E Assim mesmo Agora Os tempos Mudaram Porque Hoje em dia Com a Invenção Assim Do A A imprensa E agora No mundo digital Todo mundo Tem acesso A tudo E Então pode Parecer um pouco Não sei se Estranho Difícil de entender Nesta era Porque falar de conhecimento Confidencial Quando Todo mundo Tem acesso A tudo Então O que significa Um segredo O que significa Esconder Informação Quando estamos Destruindo Milhões de livros Com esse conhecimento E Como sabemos Na prática Mesmo Dando Esta informação Sobre Krishna Livros Revistas Panfletos Ou Youtube Ou Vocês falam Lives Assim Gravações Ou coisa Youtube Mesmo dando Para todo mundo Krishna No coração Faz com que A maioria das pessoas Simplesmente Não entendam O conhecimento Está lá mesmo A sua cara Está lá mesmo E eles não conseguem Entender E Krishna Diz No Bhagavad Gita 1515 Que Que a compreensão A memória E também O esquecimento Vem de mim Então Krishna Mesmo No coração Encobre Assim As pessoas Não qualificadas E mesmo Que o conhecimento Seja tão simples Tão obviamente A verdade E muitas pessoas Simplesmente Não conseguem Ver Então Tem uma frase No Bhagavatam Repetida Várias Vezes Que é Que significa Mesmo vendo Ele não vê Mesmo vendo Ele não vê Vendo Não vê Mesmo vendo Não vê Então Assim mesmo Krishna Mesmo Faz isso Bom Acho que Razoavelmente Expliquei Este verso É